Salve, salve, carmópolis! Jeanilson Lima, candidato a vereador com o número 40385. Nesse vídeo, eu vou direcionar ele para os jovens, para a juventude carmopolitana. Eu peço que vocês analisem bem tudo e ao máximo. Vocês não são crianças, sabem muito bem discernir o que é certo, do que é errado, o que é bom, do que é ruim. Eu peço que vocês analisem agora esse vídeo. Mais uma área abandonada. Aqui vamos transformar na praça da juventude. Aqui vamos transformar na praça da juventude. Aqui vamos transformar na praça da juventude. Dessa vez eu quero falar com você, jovem, assim como eu. Aqui, nesse espaço abandonado da praça de eventos, podemos transformar num grande espaço de lazer. Na praça da juventude. Na praça da juventude. Na praça da juventude. Na praça da juventude. Com pista de skate, com pátria, com área para funcional, também pensar na cultura, dança, criar um local de encontro para toda a nossa juventude e a população de carmópolis. Vamos sonar e vamos realizar esse sonho. Juntos vamos refletir o carmópolis. Então, como vocês viram, vou construir a praça da juventude. A praça vai ter pista de skate, vai ter isso, vai ter aquilo. Pelas palavras dele, não é isso? Aí eu pergunto a você, carmopolitão, carmopolitã não. Jovem, você realmente vem acreditar nisso? Vamos lá. Vamos começar a desconstruir tudo isso que está sendo dito. Em 2012, aqui ó. 2012, no plano de governo de Esmeralda, quando se tinha muito dinheiro, e todos nós sabíamos que tinham muito dinheiro, foi prometido, aqui ó, na última página, está dizendo o seguinte, propostas 56, diz o seguinte, construção da praça da juventude, com praças, fichas de skate e campo de futebol society. Jovem, carmopolitano, será que sou eu ou... Bom, pelo menos eu nunca vi essa praça aqui, né? Nós estamos em 2020, a promessa foi de 2012, quando se tinha muito dinheiro, cadê essa praça da juventude? Ah, não, peraí, foi porque não deu pra fazer em 4 anos, né? Mas em 2016, quando ela tentou emplacar o sobrinho, nós sabemos o que deu, ó, tá lá, tá aqui ó, juventude, talvez dá pra ver, né? Ela tentou emplacar, aí colocou lá o seguinte, ó, construção da praça da juventude. Ela prometeu, em 2012, não cumpriu, quando se tinha muito dinheiro. Tentou emplacar em 2016, também não cumpriu. Aí eu pergunto a você, carmopolitano e carmopolitã, agora em 2020, ela faz a mesma promessa. E aí, jovem carmopolitano, você vai acreditar nisso? Na boa, dá pra acreditar nisso? Quando se tinha muito dinheiro, não se fez. Tentou emplacar em 2016 pra vencer a eleição, tomou um pau de bonde. E agora tá tentando emplacar a mesma proposta. Sem contar que... Analisem aí esse vídeo. Então, então, já vamos lá nas redes sociais, ó, mais uma vez, novos são vídeos. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Porque o vídeo é esse aqui, ó. Tá vendo? Dá uma clicada pra gente abrir. Olá, pessoal. Salve, salve. Tudo melhor indo para o ônibus, que ninguém escuta. Então, pessoal, já estamos no mês de junho. Deixa eu dar uma adiantada aqui pra ver. Ó, vou aumentar aqui a tela também pra vocês verem, ó. Tá aqui, ó. Dia 2 de julho de 2015. Todo mundo aqui sabe quem era que tava na gestão em 2015. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês analisarem os vídeos, caso vocês queiram. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu adiantar. Tá aqui o vídeo completo, caso vocês queiram ver, ó. Não, não tem nenhum corte. O vídeo continua lá. O abandono que tá pra essa de eventos em 2015. Vamos ver o segundo vídeo. O próximo vídeo é esse aqui, ó. É isso aqui mesmo. É só dar uma clicada. E vocês vão ver também. Deixa eu aumentar lá. Salve, salve, Carbópolis. Salve, salve, Aguada. Falta demais. Como vocês puderam ver. Tá aqui, ó. 11 de junho de 2015. Todo mundo sabe quem era que tava na gestão em 2015, né? Depois das demôncias. Vamos lá, ó. Bom, eu vou deixar aí o link dos dois vídeos pra vocês analisarem. Contra fatos não há argumentos. Como vocês puderam ver, quem realmente abandonou a praça de eventos em 2015, nós sabemos quem era que estava na gestão em 2015, não sabemos? Eu vou deixar até o link dos vídeos aí. Não precisa acreditar em mim. Vai lá e olha você mesmo pra você tirar as suas conclusões. Eu sei que vocês, que o jovem Carbópolis são pessoas extremamente conscientes. Sabem discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Sabem muito bem. E vão saber analisar os fatos. Contra fatos. Não tem o que argumentar. Quem destruiu a cidade de Carbópolis, já sabemos quem foi. E agora vem pra cá com promessas que vão construir a praça da juventude. Será mesmo? Dá pra apresentar nisso, Carbópolisano, Carbópolisano. Bom, eu estou com o candidato a vereador com o número 40385. E essa será a minha postura dentro da Câmara dos Vereadores. Não pretendo mudar nada. Esse jovem combativo que vocês veem será o mesmo. Vou lutar contra todo e qualquer tipo de privilégio na Câmara. Não tem por que você que está me vendo aí agora para dar essa conta. Não tem por que estar vendo mordomia e regalias. Há alguns políticos, alguns bons políticos da nossa cidade, para não dizer outra coisa. Então, essa será a minha postura. Todo e qualquer tipo de privilégio. Inclusive essas promessas medíocres. Nós vamos combater. Não tem por que a população carbópolisana está continuando a pagar essa conta. Não tem por que vocês pagarem isso. Contra fatos, não há argumentos. Jovem do Carbópolisano, analisem os fatos. E decidam. É o futuro da nossa cidade que está em jogo. É o seu futuro que está em jogo. Você, adulto também, que está indeciso, analisem os fatos. Contra fatos, não tem argumentos. Forte abraço a todos. Eu sou o Gil, eu sou o Lima, com o número 40385. E nosso perfeito é de leite. Fica com Deus. Abraço. Fica com Deus.